Rapaziada, tô aqui no Mapa da Vertigo, que é um mapa muito popular no CSGO, é um mapa que eu não gosto, né, eu não gosto de jogar Vertigo, pra ser bem sincero, mas tem uma coisa muito legal pra mostrar aqui, um easter egg, uma curiosidade sobre o mundo das skins, que tem a ver com o Mapa da Vertigo. Bem, o Mapa da Vertigo simula um prédio, né, em obras, obras já avançadas, e por conta disso, aqui no Mapa da Vertigo você acha em diversos lugares cones, né, cones que... Esse cara é fixo, mano? Não, não, tem muitos, 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 muitos mesmo aí espalhados pelo mapa, em tudo que é lugar, ó, eu mal andei e já achei uns 4, ó aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mano, porém que não dá pra contar nos dedos, enfim. Como vocês sabem, né, todo mapa de CSGO, quase todos os mapas, possuem uma coleção de skins, então a Dusty tem sua coleção de skins, coleções que são atualizadas até com o tempo, né, Mirage, Tramp, enfim, coleções que são atualizadas com o passar do tempo, e aqui na Vertigo não é diferente. Inclusive no lançamento da última operação, da Operação Arptide, a coleção da Vertigo foi atualizada junto com a coleção da Tron, da Dust e da Mirage, e na coleção da Vertigo tivemos a adição dessa skin aqui, que é até rara, né, de raridade rosa. A Insalubre, né, pô, faz outro sentido, Vertigo, lugar em obras, perigoso, bagulho insalubre, o que eu acho mais louco é que é pura criatividade, pura criatividade. Na SG, na arma, né, SG, ali em cima do scope tem aquele negócio ali, aquela pontinha pra cima, e a criatividade do cara que fez essa SG insalubre de colocar conezinho, tá ligado? Mano, eu achei isso sensacional, eu achei isso genial, é o easter egg mais inteligente do CSGO, não tem como, sensacional. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore, avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. CSGO.net, utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição.